e fala rapaziada mais um vídeo do canal e hoje repleto de habilidade hoje nós vamos falar de habilidol quem tomou tá aqui nesse vídeo Gleição tem um drible muito particular que vocês vão ver nós vamos colocar imagens ele fazendo em jogos e ele vai explicar para gente aqui para ver quem consegue fazer aquilo lá que até hoje eu não entendi Lucaneta prazer tá aqui obviamente vai ensinar a caneta vai ver qual é a preferida dele vai dar estratégia torcer para que os adversários não vejam para o pessoal apesar que não adianta né que algumas alguns jogos a gente fala dá o bote nele que você rouba a bola e eu já olhando para ele dá oi você gosta ele adora ele sempre fala vai dá o bote dá o bote que vai pegar Serginho Paulista que dá oito elástico no mesmo lance teve um lance São Paulo e Santos que eu vou pôr aqui também que ele deu um drible no índio ouvindo a cobertura ele puxou a bola ninguém nem eu nem o índio vimos a bola e o Serginho também vai mostrar drible característico dele que é o elástico e a variação de como fazer certo então nós vamos ensinar agora Enzo vai ser a cobaia vem você vai ser o driblador vai ser o driblado Fla sem exigir muito também eles vão fazer e vão finalizar eu nunca tomei uma caneta do Lu tá você não tomou ainda é que jogou junto né não joguei contra jogou é no superclássico nossa mas dirigir no chão você não vai lembrar eu fui entortada mas não tomei caneta o Lu e você é fundamental nesse vídeo que você é o Lu caneta mas ele poderia ser muito bem chamado de Lu rolinho que é um drible chamado rolinho que pode ser a caneta que a Cobrecon fez uma homenagem a mim lembrando que tem rolinhos de 15 e 25 metros para você usar na sua obra e se é Cobrecon dá jogo geralmente o que que você pensa naquele drible Qual que é o motivo da pisada de uma perna apesar que você faz com a mesma perna né às vezes você varia a perna Qual que é o motivo da indução ali que que você pensa na hora então é Falco eu faço muito sempre vim fazendo porque eu via o Marquinhos jogo você na seleção campeão do mundo ele fazia levando a bola carregando a bola para o pé esquerdo e eu não tenho tanta qualidade na minha finalização com o pé esquerdo então eu faço a pisada induzindo o marcador deixar o meio o corredor aberto e o meio fechado nesse momento que ele deixa o corredor fechado eu levo a bola para lá ele vai ter que colocar a indução da perna é o momento que eu volto que eu piso de novo para tentar finalizar para sempre tentando você induz para carregar para sua perna para minha perna mais habitual quero ver agora então você vai show de bola gente vocês viram o vídeo viram a explicação agora vai ver o movimento de perna dele e o drible que funciona apesar que só funciona com ele né que ele consegue fazer uma maestria absurda então Falco nesse momento eu tô aqui eu tô pisando pisando tô induzindo você me dá a ala esquerda quando você dá ala esquerda eu bato aqui bato aqui aí já fui entendeu porque eu tenho que fazer o movimento de correr atrás para você exatamente eu achei que você jogou para ela exatamente como eu joguei para ela aí eu venho para finalizar a meta não é caneta não é a caneta às vezes passa às vezes passa não é a meta não é a caneta a bola passa como se fosse no famoso drible da vaca o marcador me fecha por aqui mas eu passo a bola por aqui o importante é você ajeitar exatamente e o interessante é que o Gleisson não só tem a finalização boa ele tem essa visão também de dar o passe aquele passe seco no segundo pau então ele consegue fazer essa variação de criar para ele e se tem a cobertura ele consegue fazer que vai bater e virar o pé então é uma característica do Gleisson que eu gosto muito e sempre funciona então ele tem uma visibilidade que ele consegue ter as alternativas para cada lance vou mais uma graição Bora ensina passo a passo agora esse passo a passo aqui é bem simples eu puxo a bola para a direita puxo para a esquerda para induzir o marcador me colocar o pé em mim nesse momento eu puxo a bola para frente no caso como se fosse fazer uma finalização de perna esquerda ele vai incorporar o corpo para tentar retornar nesse mesmo momento eu volto a bola para dentro para procurar um passe ou uma finalização Gleisson puxei 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 posso trabalhar outra perna é isso aqui né perfeito vamos embora então exatamente isso puxei 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 agora nós vamos trazer o serginho paulista para ensinar o drible eleição obrigado irmão a bola é sua eu quero que você fale o que que você vai ensinar para galera um drible característico que sempre funciona eu sei que você tem variações desse drible né mostra o pessoal o que que eles podem treinar e aprender com você primeiro é um prazer tá participando aí mas o prazer é muito grande mesmo e eu vou mostrar o elástico o elástico pedalástico né que o pessoal conhece bastante aí que eu já fiz algumas vezes já sofri e é o seguinte a gente falou que acontece muito isso é os jogadores quando se destaca por alguma característica né e hoje com acesso aos vídeos cada vez fica mais difícil então a gente tem que acabar se reinventando né a cada jogo a cada treino e o pedalástico nada mais é do que o elástico que fazia natural e aí já começaram a marcar o pedalada eu aumentei ali um elástico no final também comecei fazendo o treino um jogador no banco de reserva falou pô faz esse drible que ele acaba entrando pedala e o elástico e de ir em direção ao defensor porque muitos falam pô ele dribla fica parado que tá tudo certo então eu agredi a ele né para ele ter que tomar uma decisão e é dentro da decisão que ele tomasse né eu passava ensina o que você faria e a variação dele certo normalmente era o elástico e a saída certo ficou um pouco né previsível para a gente sempre trazia até em cima do jogador dava pedalada e saia já pela nada tradicional tradicional tá e a evolução disso com o tempo começaram a marcar então eu fiz essa variação do elástico nossa gente essa não tem como não cair essa daí é treinar é repetir que é o que ele fez assim nada é impossível você tem que ter certo serginho você também criou e treinou muito muito então tudo é repetição gente você molecada que tá fazendo presta atenção no movimento dele você que pedale só pedala acrescenta o elástico para ele também faz de novo serginho não tem como não cair peda louça não tem jeito gente não tem não tem jeito então a ideia do drible é que você vai conduzir o mais próximo possível do adversário dá uma pedalada normalmente por o seu canhoto ele acha que eu já vou jogar para um chute alguma coisa e nisso da pedalada na sequência eu faço o elástico que aí confunde completamente ele já tira que você vai tirar para a esquerda exato e aí eu treino bastante também já essa finalização com a direita né para ter essa continuação bom gente eu acho que essa tá explicado fazer é difícil mas a visão a leitura é fácil pedalou e na meia da pedalada da elástico certo fazer é complicado mas a explicação é mole mais uma para finalizar serginho você vem eu tô achando que vai jogar para lá bom então é isso gente aproveitem lá nas redes sociais do serginho paulista tem muito lance serginho voltou para o brasil tá jogando aqui na intel e assim ele tem centenas de vídeos nas redes sociais aí para vocês aprenderem tem coisas lá absurdas além dos vídeos que a gente colocou antes de ensinar tem coisas absurdas além de acompanhar ele acompanhar a intel e também na liga futsal que vai fazer uma grande liga com jogadores habilidosos serginho só te agradecer cara primeiro você voltar para o brasil muito feliz de ter um cara como você jogando a nossa liga e que vocês aprendam muito e não deixem de seguir fez o drible marco serginho lá no stories que ele vai repostar então faz ali os três movimentos falou serginho aprendi com você então segue o serginho nas redes sociais manda no stories que ele vai repostar com o maior prazer sabe serginho onde mais para você aqui vai ser a primeira de muitas viu valeu obrigado agora nós vamos com o lucaneta que agora o lucaneta vai ensinar a caneta o rolinho né para a gente poder aprender a facilidade que ele tem para dar caneta bora lu chega aí e aí e aí vem para cá lu e fala monstro hein bom te ter aqui no canal e hoje você vai tá aqui pra ensinar. Vem cá, Enzo. Então, Enzão, o caneta aqui no canal. Podia ser o Lululinho também, por causa da Cobrecon. E a gente queria que você fizesse um passo a passo do que você espera do marcador, como é que você induz, que você pegasse uma ou duas canetas que você passasse qual que é a leitura, porque o seu tempo de caneta, ninguém tem. Aquela que você... O cara sabe que vai tomar caneta, o cara quer ser machão que não vai tomar e toma. A primeira é a que eu fico induzindo o marcador a dar o bote. Então, uma hora o marcador vai dar. Não tem como. É uma das que você mais dá, né? É, é a que eu mais dou e a que mais viraliza assim, porque o marcador sabe que vai tomar. Mas se você ficar provocando ele, ele fala, não, eu vou roubar, uma hora eu vou dar o bote certo. E alguns jogadores, quando a gente joga junto eu falo, dá o bote nele, tem que dar o bote. Não, e o pior é que tem uns caras que ele fica aqui, o Lulul fica só pisando. E os caras falam, paciente, ficou 30 segundos. E ele põe a bola aqui, no bico do pé do cara. E o cara fala, 30 segundos, paciente. Uma hora eu acho que o cara pede e a paciente fala, não. Não é possível, rouba a bola. Então, é exatamente isso. Eu tento entrar na mente do marcador, porque eu sei que uma hora ele vai querer dar o bote, porque ninguém vai ficar mais de um minuto olhando pra sua cara. Exatamente. Então, ele vai tomar, então. Por isso que muito tempo. Ensina. Vai, Enzo, agora é você. Você que vai tomar a caneta. É o seguinte, o primeiro passo é induzir o marcador a dar o bote. Então, eu vou ficar provocando ele. Lulul, antes de tudo, aqui a gente está de frente, você está de frente pro gol. Normalmente, aqui eu vou fechar o meio e vou estar induzindo você pro... Se você for canhoto. Não, você é canhoto, independente. Eu vou estar marcando você. Beleza, porque essa caneta é inversa. Então, o marcador é destro, normalmente. Tá. Então, eu marco assim. Isso. Se o marcador for canhoto, você vai dar pela frente. Se vir na direita, você vai induzir o marcador, você vai ficar olhando ele, provocando ele, zoando ele, falando, ah, bobão, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai vir dar o bote. Na hora que ele dá o bote, eu vou estar pertinho do marcador. Aí ele vai abrir a perna e vai tomar. Se ele for canhoto, vira. Porque a galera fala, ah, mas se for canhoto, não toma caneta. Toma. Só que toma pela frente. Em vez de ser inversa, vai ser normal. Então, você tem que induzir o marcador a chegar perto de você. Você ficar enchendo o saco dele, uma hora ele vai dar o bote na velocidade. Tempo certo. Toma. Essa é a primeira... Vamos fazer então, vai. Vou ficar paciente aqui um pouco. Não, vamos ver se você pegou. Você faz, então. Eu faço? Vai. Ô, Lu, aí você tá me dificultando. Vai, 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 vai. Calma aí, Lu. Antes de dar caneta a você, rapaziada, já se inscreve aqui no canal. É isso. Rumo a um milhão e seiscentos de inscritos. Deixa o like. Já se inscreve lá no Consagrados. Rumo a... 100K. 100K. Bora. Fechou. Bora que agora eu vou dar a caneta, né? Olha o marcador. Vem, bobão. Eu que te carreguei na Supercopa, né? Olha o marcador. Olha o marcador. Olha o marcador. Ui, como caneta. E sempre tem aqueles... os haters, né, que... que ficam enchendo o saco, falando que é fácil. Só você. É igual meu pai falou. Ninguém tem esse tempo de dar a caneta igual você tem, né? Essa caneta eu dou há muito tempo mesmo. Desde a época de escola. Então eu comecei a ver como o marcador dá o bote. O tempo do marcador dá o bote. E aí eu consegui pegar o tempo certo. Então por isso que sai fácil. E, mano, mesmo eu fazendo aqui, eu juro que pra mim não é fácil. Por mais que a gente tá aqui... O Lu, mesmo que ele não tá marcando sério, ele tá aqui toda hora assim, ó. Você não sabe o tempo exato que o cara vai dar o bote. Você não sabe exatamente a hora que o cara vai dar o bote. Exatamente a hora que você tem que dar a caneta. Então você tem que ser muito rápido. É uma fração de segundos. E ele tem um time que ninguém tem. Não, e... Na hora que o cara dá o bote, você tem que fazer um movimento que... Tipo, tem que ser mais rápido do que o... Ele tem que acertar dois movimentos. Ele tem que acertar esse e esse. E normalmente eu faço parado. Só que o Falcão sabe muito bem que driblar parada no futsal é muito difícil. É quase impossível. Então eu tô adaptando pra fazer ela andando. Então eu tô chamando ela na ala. Então eu tô andando com o cara aqui rápido. Aí na hora que ele dá o bote... Ai, 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 ai. E essa não... Porque parada é difícil. Parada é mais de youtuber. Mas o importante é justamente isso, Lu. Você sempre se adaptar à dificuldade que te aparece. Sim. E você viu que uma coisa é ali. Outra coisa é aqui no profissional. Exato. Você não precisa mudar a sua característica. Você só precisa adaptar ela à dificuldade. Tipo, eu sei que driblar parada no futsal é muito difícil. Porque hoje é movimentação toda hora. Então eu tô adaptando. Eu vou levando, 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 levando. E eu acredito que... Tipo, vai sair muito dessa. Porque no futsal, o que mais tem é esses botes na ala. Porque os caras pedem pra pôr o pé na bola. Na ala ali, o cara vai estar balançando, você tem que pôr o pé na bola. É isso. E qual a outra, Lu? A segunda é um pedalástico, igual o Serginho fez. Sim. Só que eu adaptei com a caneta. Então entra muito. O seu foco é a caneta. É a caneta. Pedalástico e neta. É o pedalástico e neta que eu coloquei, né? O Serginho, ele dá a pedalada e puxa aqui pra ele. Eu já puxo tentando dar caneta e tá entrando. Então o cara vem, eu puxo aqui, ó. E entra. Nossa Senhora. Explica isso aí, Lu. Passo a passo. Seguinte, tem duas formas. Tem um vídeo, né, Lu, que assim, é mais difícil de fazer do que... A explicação é mole, gente. Sim, sim. É a mesma coisa que a gente falou do Serginho. Ele dá a pedalada, sai pra esquerda e dá o elástico, só que o foco do Serginho é o drible. O foco do Lu é a caneta. Sim. Senão ele não chamava ele do caneta. Então dá pra você fazer de duas formas. Você consegue já ir pedalando pra cima do cara e puxar, ou você parar na frente dele. Você tá aqui, você para, joga na frente e dá. Ai. Bom, gente, então é isso, ó. Aproveitando, gente, sigam o Lu Caneta na rede social, faça essa sequência que ele fez, coloque lá no store que ele vai repostar. Reposta todo mundo. Então, ó, tem que seguir ele. Se ele for olhar lá que postou e não segue ele, não adianta. Segue o Lu Caneta, se inscreva no canal, fala um pouquinho do seu canal, Lu. Canal Consagrados, mano, tô com uma série muito louca dos bastidores do que a gente tá fazendo aqui no Santo André, que é jogar mesmo. E é você ou Japa? Eu e o Japa. Eu e o Japa, na Liga Nacional, tá muito louco. Bora sem caro. Então, gente, ó, bastidores, se vocês não sabem o que é de um time profissional, a Intel que o Lu tá jogando, eu joguei em 2012, 2013, foi bicampeão nacional. Tem uma história fantástica, ele consegue trazer coisas que ninguém vê. que é o legal do ônibus, da viagem, dos bastidores, da concentração. É a realidade do futebol. É a realidade que ninguém vê. Então, se inscrevam, sigam o Lu Caneta, façam aí, treinem, como eu falei, repetição, treinem, marquem ele lá no stories que ele vai repostar. É isso. Lu, de novo, prazer demais. Sempre bom demais. Você aqui já faz parte do canal. Vocês são famílias. Tamo junto. Vocês são demais. Paziada, mais um vídeo do canal. Certo, entro, certo. Certíssimo. Tamo junto. Muito bom o vídeo, hein?